Para difundir a prática esportiva entre os estudantes, os Ministérios da Educação, da Defesa e dos Esportes lançaram o programa Atleta na Escola. A meta é atingir este ano 5 milhões de estudantes entre 12 e 17 anos, de 20 mil escolas públicas e privadas. O programa começa em junho com provas de corridas e de salto. Serão quatro fases, a escolar, a municipal ou regional, a estadual e a nacional. O Atleta na Escola também vai descobrir talentos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Saiba mais em atletanascola.mec.gov.br.